Boricedes, o cara das bandas É que o meu coração ainda tem vestígios de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te olhar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente te bloqueei Sou imatura demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imatura demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até do meu Instagram eu já parei de seguir você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te olhar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente te bloqueei Sou imatura demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imatura demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até do meu Instagram eu já parei de seguir você A minha intuição não falha É claro que eu não tava errada O beijo esfriou A cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e vou a sorte com seu novo amor Vai, me troca, beijar outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa deita em outra cama Só pra você ter certeza Vai, me troca, beijar outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me troca, beijar outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me troca, beijar outra boca Só pra ver que eu sou mais foda A minha intuição não falha É claro que eu não tava errada O beijo esfriou A cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e vou a sorte com seu novo amor Vai, me troca, beijar outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa deita em outra cama Só pra você ter certeza Vai, me troca, beijar outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me troca, beijar outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Que eu sou mais foda do planeta Que eu sou mais foda Solidão, eu tô carente do teu cheiro aqui Só ficou teu perfume de jasmin Porque você brigou comigo assim Neném Solidão, vendo sua foto no meu celular Lembro quando a gente foi brigar Me diz a hora que cê vai voltar Neném O teu silêncio dói lá no fundo Não me ignora nunca mais Eu faço amanhã Pra te desmontar e você volta atrás Não fala assim comigo Eu sou apenas um neném Que chora se você não dá carinho Meu colinho é seu também Neném Não fala assim comigo Eu sou apenas um neném Que chora se você não dá carinho Meu colinho é seu também Neném O teu silêncio dói lá no fundo Não me ignora nunca mais Eu faço amanhã Eu faço amanhã pra te desmontar e você volta atrás Não fala assim comigo Não fala assim comigo Eu sou apenas um neném Que chora se você não dá carinho Que chora se você não dá carinho Meu colinho é seu também Neném Neném Olha nós aí Corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, agora somos ex E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou Que nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos E todo casal que se ama E amores mal resolvidos E a cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Vivendo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou Que nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos E todo casal que se ama E amores mal resolvidos E a cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Vivendo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não trai O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Significante, termina comigo antes Vai doer, mas termina antes Eu nunca quis te machucar, pelo contrário Tentei deixar claro que comigo é temporário Vivendo um romance igual aos contos literários Contra a minha intuição e o meu calendário Mas não esperava que você esperava algo de mim Às vezes você não sabe mostrar que tá afim Me chega com essa história falando que eu menti Mas eu nunca menti, não, não Bebê, eu te prometo Era de verdade quando eu disse que eu te amava Você foi a pessoa certa, não era errada Bebê, eu te prometo Era de verdade quando eu disse que eu te amava Você foi a pessoa certa, não era errada Você foi a pessoa certa, não era errada Às vezes quando eu tô na sua cidade Confesso que me bate uma saudade Naquele tempo que tudo era tão simples entre nós dois Não tinha compromisso, nem tinha drama Escutando o reggae massa na sua cama Você disse que me ama, eu disse também Mas no fundo eu já cantava que eu não sou de ninguém Bebê, eu te prometo Era de verdade quando eu disse que eu te amava Você foi a pessoa certa, não era errada Você foi a pessoa certa, não era errada Bebê, eu te prometo Era de verdade quando eu disse que eu te amava Você foi a pessoa certa, não era errada Você foi a pessoa certa, não era errada Às vezes quando eu tô na sua cidade Confesso que me bate uma saudade Tá complicado demais Perdi o grande amor da minha vida Eu já tentei diversas vezes me afastar Mas sempre rola recaída Minha rotina é assistir os seus stories Na mão um copo de um misto e na outro um cigarro Se realmente você quer que eu viva Vem, faz esse favorzão aí Me bloqueia a vida Eu não aguento mais assistir os seus stories Saudade de você me dói, me dói Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais ouvir a sua voz E a saudade de você me dói, me dói Tá complicado demais Perdi o grande amor da minha vida Eu já tentei diversas vezes me afastar Mas sempre rola recaída Minha rotina é assistir os seus stories Na mão um copo de um misto e na outro um cigarro Se realmente você quer que eu viva Vem, faz esse favorzão aí Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais assistir os seus stories Saudade de você me dói, me dói Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais ouvir a sua voz E a saudade de você me dói, me dói Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais assistir os seus stories Saudade de você me dói, me dói Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais ouvir a sua voz E a saudade de você me dói, me dói Ninguém merece desprezo Nenhum amor, nenhum beijo Ninguém merece isso Viver fingindo libido Errei Errei 50% a culpa é sua Se eu olhei pra alguém na rua Se outra mão me deixou toda nua 50% a culpa é minha 50% a culpa é sua O mal amado O mal amado quando vê uma cerca Pula Pula Errei Eu 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 errei Se eu olhei pra alguém na rua Se outra mão me deixou toda nua 50% a culpa é minha 50% a culpa é sua O mal amado quando vê uma seca pula Se eu olhei pra alguém na rua Se outra mão me deixou toda nua 50% a culpa é minha 50% a culpa é sua O mal amado quando vê uma seca pula E vai saber notícias minha em todo canto da cidade Vai receber foto minha aí no seu WhatsApp Eu não vou te dar o gostinho de não ter notícias minhas Vai curtir cada história da minha volta por cima Só pra tu me ver, bebê, só pra tu me ver, beijar Não vou te bloquear, não vou te bloquear Só pra tu me ver feliz pra me ver superar Não vou te bloquear, não vou te bloquear Tu vai chorar, vai chorar Tu vai chorar, tu vai chorar Tu vai chorar, tu vai chorar, tu vai chorar Tu vai chorar, tu vai chorar E vai saber notícias minha em todo canto da cidade Vai receber foto minha em todo canto da cidade Vai receber foto minha aí no seu WhatsApp Eu não vou te dar o gostinho de não ter notícias minhas Vai curtir cada história da minha volta por cima Só pra tu me ver, bebê, só pra tu me ver, beijar Não vou te bloquear, não vou te bloquear Só pra tu me ver feliz pra me ver superar Não vou te bloquear, não vou te bloquear Tu vai chorar, tu vai chorar Tu vai chorar, tu vai chorar Tu vai chorar Isso eu sei, não foi fácil Defeitos eu tenho e isso eu sei Eu não nego, isso é fato Eu não aceito te ver e não liguei pra mim Não quero seus porquês, uma de uma vez Hoje eu vou beber só pra te esquecer Você sabe que eu não sou mulher pra você Tudo que eu fiz nunca prestei Mulher na sua boca não vale o real Me sinto tão mal com você Que eu não sou mulher pra você Tudo que eu fiz nunca prestei Mulher na sua boca não vale o real Me sinto tão mal com você Vê se sou eu Eu não aceito te ver e não liguei pra mim Não quero seus porquês, uma de uma vez Hoje eu vou beber só pra te esquecer Você sabe que eu não sou mulher pra você Tudo que eu fiz nunca prestei Mulher na sua boca não vale o real Me sinto tão mal com você Que eu não sou mulher pra você Tudo que eu fiz nunca prestei Mulher na sua boca não vale o real Me sinto tão mal com você Que eu não sou mulher pra você Tudo que eu fiz nunca prestei Mulher na sua boca não vale o real Me sinto tão mal com você Vê se sou eu Hoje eu mando as boas fotos Já tá tudo pronto A raba tá de jeito Irmão eu nem te conto Dá tudo num esquema Hoje eu vou dar problema Ou se vou Chayani falou assim Que vai me pegar e vai fazer bem gostosinho Que quer tá com a raba e me fazer de cavalinho Fazer pose no espelhado a noite inteira sem dormir Hoje o bicho vai pegar Eu só gosto assim De um love cabuloso De um amor safado Suave e bem gostoso Vou sentando por cima Com um dedo na boca Com a raba e a domina Dona dessa porra toda Ela só gosta assim De um love cabuloso De um amor safado Suave e bem gostoso Vou sentando por cima Com um dedo na boca Com a raba e a domina Dona dessa porra toda Chayani falou assim Que vai me pegar e vai fazer bem gostosinho Que quer tá com a raba e me fazer de cavalinho Fazer pose no espelhado a noite inteira sem dormir Hoje o bicho vai pegar Eu só gosto assim De um love cabuloso De um amor safado Suave e bem gostoso Vou sentando por cima Com um dedo na boca Com a raba e a domina Dona dessa porra toda Ela só gosta assim De um love cabuloso De um amor safado Suave e bem gostoso Vou sentando por cima Com um dedo na boca Com a raba e a domina Dona dessa porra toda Com a raba e a domina Com a raba e a domina Know atmos Tô me sentindo carente Ou nunca mais tu nem voou Bateu saudade da gente No quarto botando o teu Saudade da pica da malvada Da sentada malvada Gostosinha demais Saudade da sua voz saliente Falando indecente Volta vai, volta vai, volta vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta Num ouvidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com essa olhada perigosa Sua gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta Num ouvidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com essa cara de perigosa Sua gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Tô me sentindo carente Ou nunca mais Ou nunca mais Bateu saudade da gente No quarto botando terror Saudade da pica da malvada Da sentada malvada Gostosinha demais Saudade da sua voz saliente Falando indecente Volta vai, volta vai, volta vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta Num ouvidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com essa olhada perigosa Sua gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta Num ouvidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com uma estrela de perigosa Sua gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto